O povo te queimar, vai 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 queimar. É de um picante, que o Senhor vai te abençoar, esse é de um parceiro, não tem muito poder. Se existe um problema, Patrícia, que é noite na rua, não gola pra Jesus, não vai te abençoar, vai queimar, 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 vai queimar. Se existe um problema, Patrícia, que é noite na rua, vai queimar, 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 A CIDADE NO BRASIL Onde está o amor de Deus que eu venci? Onde ele então é farão de terra O poderoso é o Senhor Ele me manda a farão de terra O poderoso é o símbolo Onde está teu Deus? Onde? Onde eu estou? Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde eu estou? Meu Deus está no céu Onde está teu Deus? 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 Onde o mundo está o amor de Deus? Onde está teu 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 Deus? E o sorte com Jeová E o sorte com Jeová A morte que é conhecida Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor E o sorte com Jeová 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 Abre a mão, abre a mão, abre a mão Se prepare, cuida a palavra Eu vou soltar, eu vou colar Contigo, na palavra, começar Eu vou pedir, vai pro Serão Se prepare, eu vou dar a sua cantoria Que o Senhor te esquece É o sorte com Jeová 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 Porra, quem sabe que é? Quem sabe que é? Quem sabe que é? Quem sabe que é? Pastor, eu peguei aquelas abumas Mas eu fico agora ruim Na cabeça do cão Cabeça rajada E vim parar aqui pra dizer que Deus é o pior Peguei esse batido na cabeça e o top Tomei que ser dado Tomei que ser dado E vim parar aqui Deus vai te dar vitória Para Obrigado.